o pessoal tudo bem eu espero que sim comigo está muito bem graças a deus então olha só vamos fazer passo a passo e reciclando mais garrafa pet certo para eles vão precisar de três garrafas pet no caso vou precisar de duas comum dessas aqui ó você pode estar usando qualquer uma e essa outra que já tem esse pescocinho aqui com a cabeça mas você pode estar usando alguma que tem já é redondo em cima tá bom no caso eu tenho essa vou fazer com essa ok então o que é que vamos fazer vamos fazer um sapinho com dois vasinhos que eu coloquei essa semana lá no grupo New Arts com Amor tá bom então vamos começar por aí então vamos começar a fazer aqui os vasinhos vamos cortar só essa metade aqui ó ó pessoal cortou aqui certo então essas partes aqui eu não descarta não que depois vamos fazer outros vasinhos para gente pendurar tá bom então aqui é a nata só cimento e água tá bom aí vamos desenvolver e aí é isso tinha sido tudo aqui dentro tem sido fino Olá pessoal a nossa base é mais ou menos isso os vazio vai ficar aqui de lado certo do nosso vaso sabe então esperar secar para a gente dar o preenchimento até amanhã então vamos começar a modelar pessoal vamos usar essa massa mesmo que a gente usa aqui no canal o alhecimento para uma diária peneirado eu vou deixar o link da receita dela nos cards de informações e na descrição também vamos só umedecer aqui a peça todinha para a gente começar a modelar para a gente começar a ver para a gente começar a ver para a gente começar a ver e aí 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 o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, já finalizei assim a pintura, tá bom? Da nossa sapinha. E agora eu vou só passar o verniz spray. Nela todinha, tá bom? Ó pessoal, como finalizamos, tá bom? A nossa sapinha para plantar, certo? Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Quem já gostou e não foi inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos que virão também, tá bom? Deixa um like aí, por favor, ajude o canal a crescer, divulguem bastante, que pra gente nesse momento é muito importante. Tá bom, pessoal? Tchau. Tchau.